Parece que o pesadelo não acabou. A doença e dor não se afastam da família de Pedro Passos Coelho. Depois da morte da mulher, Laura Ferreira, em fevereiro, que não resistiu a um cancro após uma dura luta de quase seis anos, o ex-primeiro-ministro tem a irmã e o irmão doentes e ainda cuida dos sogros. Para além dos casos de doença da família, o antigo líder político é o grande apoio dos sogros, pais de Laura Ferreira, Domitília Garcês e Tomás Ferreira. Devido à idade avançada, o casal não pôde sair de casa neste período de pandemia. De acordo com a nova gente, Domitília e Tomás não ficaram sozinhos. Todos os dias receberam a visita do genro Pedro Passos Coelho e da neta Júlia, de 13 anos de idade. Sem falas, pai e filha mantiveram o ritual do almoço prolongado em casa dos pais de Laura e, assim, darem-lhes algum conforto nestes tempos difíceis. Depois de ter sido o apoio fundamental na doença da mulher, o ex-primeiro-ministro cuida agora dos pais de Laura. Mas esta não é a única preocupação na vida de Pedro Passos Coelho que continua a viver o drama da doença na família. A ex-mulher e mãe das suas filhas também está gravemente doente, Fátima Padinha, que fez parte das doces. Ela luta contra um cancro na mama, além de outras doenças que a debilitam seriamente. Maria Tereza, a irmã de 63 anos de Pedro Passos Coelho, luta igualmente contra um cancro. Depois da operação, a médica fez tratamentos de quimioterapia. Também, o irmão do ex-primeiro-ministro, que sofre de paralisia cerebral, esteve internado com diagnóstico reservado. A dor e a doença atingem há vários anos o clã de Passos Coelho, que no ano passado perdeu o pai. Precisamente, um ano antes de ficar sem a companheira e mãe de sua filha mais nova, Júlia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.